Música Amor, eu também já tô pensando em nós Você, foi demais a noite que me passou O meu amor, o meu amor Não fiz demais, só citei o meu amor Amor, então vai aliviar Música Amor, eu também já tô pensando em nós Você, foi demais a noite que me passou O meu amor, o meu amor Não fiz demais, só citei o meu amor Você me agarra a distância, meu abraço Eu te compreendo A sua fé, acerta a mão 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 O meu peito, como o teu amor O seu beijo no céu, o meu coração A sua fé, acerta a mão 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 Amor, eu fiquei só pra vir do amor Amor, eu também tava pensando Com você, hoje faz a noite que passou Me amou do jeito que amora Não fiz demais, só te dei o meu amor Você me contrata, eu te compreendo Quero dormir de roupa social Amor, eu mesmo A toda ausência O meu peito por dentro O seu beijo conserva o meu coração Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Você me dá carinho Eu te peço Eu peço a iluminação aqui, olha A iluminação aqui, quer ver? Eu te peço A iluminação aqui, quer ver? Eu te peço 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 Se eu não fico aqui Vou arrepiar Me morra você com mim Vou arrepiar Se eu não fico aqui Vou arrepiar Se eu não fico aqui Se eu não fico aqui Vou arrepiar Se eu não fico aqui Ficando no quarto Se eu não fico aqui Vou arrepiar Vou arrepiar Se eu não fico aqui Vou arrepiar Vou arrepiar Se eu não fico aqui Vou arrepiar Se eu não fico aqui Vou arrepiar Fico arrepiada Fico arrepiada Fico arrepiada Fico arrepiada